Menegasso Team Lucas Guedes Viu o seu adversário, representante da equipe The Fighters BH, Pedro Henrique Viu o seu adversário, representante da equipe Viu o adversário, representante da equipe Singularam a obedecer Doce, doce, doce Doce, doce, doce Doce, doce, doce Doce, doce 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 Aplausos 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 Abertura O que ele pula? Bora, Ficou! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos